Tenho recebido bastante pedidos aí e um dos pedidos é saber trabalhar com as restrições e a criação da extrusão com furação e sem furação. Então vamos ver isso aqui neste vídeo. Roda a vinheta! Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Alexandre Neves e neste vídeo vamos fazer mais um modelo em 3D utilizando o FreeCAD. Vou abrindo um arquivo novo, vou criar um esboço, plano XY. Aqui eu vou usar o comando polilinha, vou criar um elemento em forma de losango. Vou alinhar estes pontos em relação ao eixo. Então este ponto em relação a este eixo vou criar uma tangência. Este ponto em relação a este eixo também eu vou criar uma tangência. Este ponto aqui tangente. E este ponto aqui também tangente. Este ponto e este ponto em relação a esta linha vertical vou criar uma simetria. Este ponto e este ponto em relação a linha horizontal vou criar também uma simetria. Formou um losango. Vou colocar as dimensões a partir das verticais. Então vou pegar este ponto e este ponto com uma dimensão vertical de 30 milímetros. Este ponto e este ponto com uma dimensão horizontal de 50 milímetros. Pode ver que ele já fechou o esboço. Então nós podemos até fazer uma extrusão. Só que eu vou mudar aqui a forma de visualização. Vou trazer todos nesta vista. Ainda eu tenho que fazer uns recortes aqui. Então eu vou criar. Entre estas duas linhas eu vou fazer um trim. Então eu venho aqui, escolher esta linha e esta linha. Entre estas duas linhas eu vou fazer um fillet. Então eu vou escolher aqui o fillet. Fez o primeiro fillet. Fez o segundo fillet. Estes dois fillets serão iguais. Então eu vou desabilitar. Fillet. Vou marcar aqui e aqui. Como sendo iguais. Vou colocar aqui a relação para este raio. Então vou selecionar aqui restringir o raio. Este raio aqui vai ser de dois milímetros. Pode ver que o ponto saiu da tangência ali da linha. Não tem problema. Selecionei e voltei com a tangência. Selecionei e volto também com a tangência. Então ali eu tenho os elementos tangentes. Só para eu poder observar aquilo que eu sempre falo. De verificar em relação ao que está acontecendo. Pode ver que o deslocamento aqui não está restrito ainda. Então toda vez que você está verificando a construção. É importante observar este detalhe. Então selecionei este ponto e a origem. Posso colocar como mesma condição de simetria. Os dois né. Então vou pegar este ponto. Este outro ponto. E a linha vertical. Vou colocar como uma simetria. Pode ver que eu já restringi. Um grau ali. E vou marcar a distância. Para poder colocar o valor restrito. De 20 milímetros. Mesma coisa eu vou fazer para este elemento aqui. Vou criar um fillet para ele também. Então vamos lá. Comando fillet. Seleciono o primeiro. Seleciono o segundo. Seleciono o primeiro. Seleciono o segundo. Mesma coisa que nós fizemos para o primeiro. Vamos marcar o ponto de tangência que ele perdeu. Melhor caminho é este. Mesmo que perca as condições ali iniciais que você estabeleceu. Melhor você já sempre fazer dessa maneira. Que você não se perde. Marco os dois raios também. Como sendo iguais. Pode ver que eu reduzi mais uma vez. Marco os dois pontos aqui. Como sendo pontos. De simetria. Em relação a este eixo. Simetria. Reduziu mais um grau de liberdade. Então venho aqui. Marco este raio. Este raio vai ter 4 milímetros. E a distância entre estes dois elementos. Vai ser uma distância vertical. De 20 milímetros. Então aqui está feito. Vou criar aqui uma extrusão. Fechei meu elemento. Vou criar aqui uma extrusão. Vou mudar a forma de visualização. Essa extrusão aqui. Vou fazer uma extrusão de 15 milímetros. E seja simétrica ao plano. Vou escolher essa face. Para fazer um novo esboço. Nesse novo esboço. Vou fazer. Um elemento cilíndrico. Que vai ser um furo. Esse furo aí. Eu vou marcar o diâmetro dele. Como sendo. De 16. Vou executar a furação. Usando. O pocket. Através de todos. Está feito. Vou fazer mais um esboço. Aqui eu vou criar. Dois elementos. Deste lado. Então vão ser duas furações. Eu vou criar um furo. Eu vou aproveitar aqui. Então vou fazer o outro furo. Marcando a linha aqui. Ele apareceu a restrição aqui. Que está preso a linha. Vou marcar os dois pontos. O eixo vertical. Criar uma simetria entre eles. Agora eu vou marcar. Os dois elementos aqui. Como sendo iguais. O diâmetro. Para esses elementos. Vão ser de dois milímetros. E a distância. Que vai existir. Entre eles. Vai ser uma distância. De. Quarenta milímetros. Então está feito. Vou fechar. Vou criar. A furação. Através de todos. Então está feito. Aí também. Agora vamos escolher outra vez. A face. Fazer mais um esboço. Onde eu vou colocar ali. Um elemento. Que eu vou puxar. E ele vai formar. Uma estrutura. Tubular. Vou pegar outro círculo. Vou marcar aqui. Marcar. Diâmetro do primeiro. Vai ser de vinte. O diâmetro do segundo. Vai ser de dezesseis. Vamos dar um close. E pedir uma extrusão. De vinte milímetros. Formando. Formando. Esta peça. Aqui. Então. Um exercício. De construção. E. Reconhecimento. Regras. De restrições. E também. De extrusão. E. Furação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram. Deixe um like. No nosso canal. Não se esquece. De se inscrever. De habilitar. As notificações. Para receber. Todas. Todas as novidades. Do canal. Se você tem. Alguma. Uma sugestão. Manda nos comentários. Para a gente poder. Verificar. As condições. De fazer. Um vídeo. Para você. Na próxima oportunidade. Até o próximo vídeo.